Mais um! Mais um! Três, três, debaixo. Um, dois, joga o dedo em cima. Três, três, dois, em cima. Mais dois. Mais dois, mais três, é dois. Três, dois, três, dois. Mais um! Três, dois. Três, dois. Três, dois. Três, dois. Só uma palminha Quem tá feliz é a Bahia tão bonitinha aí Sejam bem-vindos